Rapaz, vai desculpando aí os fãs de leão, mas tigre é outro patamar, rapaz. Imagina só esse aí que nasceu ainda melânico lá na Índia. O bicho é bonito demais e as habilidades de caça dele devem ser toda escalada para a parte mais noturna, né? Que ele é bem mais camuflado para esse período do dia, né? Rapaz, bonito demais, você tá ficando doido. A dúvida que eu tenho aqui é se esse bicho nasceu preto com a lista laranja ou laranja com a lista preta, né? Difícil saber, né, rapaz? O mal bicho é diferente. E falando mais aqui sobre essa rivalidade de leão e tigre, eu acho que a única vantagem do leão ali é andar em grupo. Porque o tigre é maior, as presas maiores, as garras maiores, as habilidades de caça, de escalada são muito mais avançadas. O bicho é diferente, rapaz. Eu acho que só perde para predadores terrestres, o tigre só perde para o urso polar e para o urso parto. Mais nada.